Agora eu vou falar pra vocês um caso, preste bem atenção, preste bem atenção. Imagine uma família inteira trabalhando, aproveitando o carnaval pra poder ganhar um dinheirinho extra. Eu vou falar desse caso agora. Um garoto de 15 anos, ele morreu ao reagir a um assalto ontem em São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. Ele estava no bar do pai, ajudando o pai, junto com o pai. De repente, criminosos invadiram o local. Os assaltantes estavam armados, queriam roubar de tudo quanto é jeito e eles lutaram com o pai e também com o filho de 15 anos. Foi aí que um deles acertou um tiro na cabeça do adolescente. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta. Balança aí. Encapuzado e com a arma nas mãos, um dos assaltantes entra no bar. Ele empurra uma das vítimas, que pede calma. O comparsa já está lá dentro. Guilherme vai pra cima do criminoso e tenta tirar a arma do assaltante. Enquanto o pai, com um pedaço de pau, tenta arrender o outro bandido. Guilherme e um dos criminosos saem do alcance das câmeras. O pai consegue imobilizar o outro bandido. A mãe de Guilherme, que também está no bar, corre em direção ao filho. O criminoso armado volta e aponta a arma para o pai de Guilherme, que ainda resiste. Só quando ele olha pro lado e percebe que o filho está ferido, é que lhe solta o assaltante. As imagens não mostram, mas quando chegaram, ali perto das mesas de bilhar, Guilherme e um dos assaltantes caíram. Foi nesse momento que o criminoso fez os disparos. No total, foram três tiros. Um deles acertou a cabeça do adolescente de apenas 15 anos. O rapaz foi socorrido por parentes. Foi levado até o pronto-socorro, mas já chegou no hospital sem vida. O bar da família fica na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, um lugar afastado e que durante a noite tem pouco movimento. Na hora em que o crime aconteceu, o estabelecimento já estava fechado. Segundo um primo de Guilherme, que preferiu não gravar entrevista, o jovem e a família estavam na casa de uma tia, que fica ali na frente. Como era de costume, eles sempre se reuniam para rezar. Quando estavam voltando para casa, que fica aqui no final desta estradinha de terra, Guilherme, o pai, a mãe e o irmão mais velho pararam aqui no bar. Eles iam pegar carne para o jantar. Foi neste momento que os criminosos, que já estavam escondidos, pularam a cerca, entraram no bar e renderam a família. No velório de Guilherme, parentes e amigos preferiram o silêncio. O jovem, que desde muito cedo sempre ajudou o pai no bar, dizia que assim que completasse 18 anos, iria assumir o estabelecimento, para que o pai pudesse descansar. Esse vizinho, que por medo preferiu não mostrar o rosto, conta que o crime chocou e assustou os moradores, que ultimamente já não tem mais sossego em um local que antes era de muita tranquilidade. Está difícil agora, né? Por que tem que assaltar o transportador, matar o proprietário do transportador. Está ficando difícil. Vem para cá para ter sossego. Uma notícia dessa. Até agora, nenhum dos assaltantes foi preso. As imagens do circuito de segurança do bar vão ajudar a polícia na identificação de pelo menos um dos bandidos. Geraldo Roberto Ribeiro, pai de Guilherme, conseguiu tirar o capuz de um dos assaltantes. O homem calvo e com barba de aproximadamente 40 anos, já seria conhecido no meio policial. Segundo uma testemunha que assistiu as imagens, ele seria morador de um bairro próximo. Pegar esse careca safado aí e moer ele no cacete antes de prender. Viu, polícia de São Sebastião do Bela Vista? Esperamos que vocês façam isso aí. Está foragido, mas a polícia vai chegar. E fazer com que ele conte quem é o outro. Precisava, já que estava roubando, precisava atirar no menino de 15 anos? O menino tinha acabado de sair de uma reza, de uma oração em família. Passou no bar com o pai só para poder pegar carne e para ele poder jantar. Está vendo a situação? Como é que não pode ter dó de bandido? Está vendo o que eu digo para vocês? Infelizmente, perde a vida um garoto de 15 anos num assalto, num latrocínio. Tomara que a hora que os dois forem presos, que pegue cada um 35 anos de prisão. E fique 35 anos na cadeia. É o que a família, eu acho, que espera também.